Fala aí galera! Então, pode DPS sem terra? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás dizendo que o DR pode sem terra, em algumas situações até melhor que não vai ficar desarmando com qualquer fuguinha. Mas e o DPS? Porque uma residência com uma proteção completa, ela tem o DR para proteger as pessoas e o DPS para proteger de picos da tensão oriundos da rede, para não queimar placas dos seus eletrodomésticos, que é uma fortuna ficar trocando. Aqui não tem aterramento, e aí? Dá para você colocar o DPS sem aterramento ou não? Se você derivar duas daqui, joga na entrada do DPS e acelera o DPS e joga para onde? Não tem aterramento. Adianta jogar e conectar aqui nesse barramento de ferro? Não! A resposta é não galera! Não dá para colocar DPS aqui, beleza?